Oi pessoal, tudo beleza? Aqui é o JPDragon e se eu tiver com cara de cansada porque hoje eu fui dormir às 6 da manhã Esse aqui é o segundo episódio da nossa série de Resident Evil 4 Remake Lembrando que estou zerando no modo intenso hein Esse vídeo foi tirado de uma live que eu fiz lá no Roxinha, que é por onde eu estou gravando a série Então não deixe de passar lá E agora, vamos pro vídeo Você receberá o corpo mais sagrado Deus é pai E começa agora Que porra é essa? Aí, para Oi, e aí aqui? Você tem nome? Leon Tipo quieto né Eu sou o Luis Serra E parece que a gente Escolheu um péssimo lugar para as férias né Pode parar Você mexe, eu mexo Eu já estou bem Entendo como você pensa Aposto que já viveu situações assim né Eu acho Que veio aqui a procura de alguém Olha, ele sabe Talvez Uma senhorita sumida Eita Mano, é legal velho O jogo está no dublado A gente consegue saber o que eles falam no diálogo Eu nunca me preocupei em saber mano O que eles falavam nos diálogos Caraca, vocês soltaram sozinhos Caraca, vocês soltaram sozinhos Caraca, salvou hein Moleque Ai Nossa, toma Vai Luiz, ajuda Ele vai fugir né É verdade, o Luis foge Nossa Luiz, mas é inútil mano Fala aí laranja, beleza? Olha lá, minha mãe já falou com o Bento parado Ainda não acabamos Até mais amigo Ah, deixou a chave pelo menos né Beleza, pelo menos deixou a chave Ok Mano, bela reconstrução de cena Caraca, levaram o equipamento do Leon mano Nossa, muito bom E aí Olaf, tudo bem? Não, não sou Sigma não velho Isso aí é coisa de gente Sigma Nossa velho, que legal mano Assim, é péssimo porque a gente está na fossa né mano Fala Hannes É um dor um apoleiro Localizei a bebê águia Parece que ela está sendo mantida numa igreja Ótimo São boas notícias Ela está aparecendo na igreja Você não acabou de ouvir não mano Não é boa notícia Isso, está certo Tranquilo Eu também estou mano Ai velho Capítulo 2 Beleza, capítulo 2 então Certo Matamos o ganado aqui A gente está sem equipamento nem nada O que faz sentido mano No jogo original não tem isso não velho O Leon carrega a mala dentro da bunda E aí a gente fica com os equipamentos o tempo todo lá Aqui não mano Eles pegavam os equipamentos também Eu achei isso bacana Uma imersão de realidade legal no jogo Mas se vier um bicho a gente está na fossa Nossa, tem uma faquinha aqui Não né mano, só a erva verde O Leon perdeu tudo em mora de... Entendo o caso Eu tenho que o jogo original e aprender a controlar a câmera Uma dica mano É, quando você quiser mirar rapidão Mira Mirando para o lado E desmira E vai fazendo assim ó Que ele vira rapidão Fala turzina de boa Como é que você está velho Vamos abrir aqui a portinhola Cadê o mercante Poxa, não estou reconhecendo isso aqui não Agora é para ser aquela parte lá mano Que a gente pega os... Os dois... Os dois negocinhos da lua Dá para descer aqui? Não né Caramba, é O que eu estou achando do remake? Até agora está maravilhoso mano Até agora está um negócio muito bonito O que é isso aqui? Ah, faquinha de cozinha Execute ataques cortantes de grande alcance com R2 Deponhaladas rápidas com R2 Oi? Enquanto segura o Leon Ah, tá Fala Bibi Goten Lindão Mano, o Leon está pobre morando de aluguel O Leon morreu... O Lobo morreu mesmo então? Velho, eu vi uma thumbnail de um corte da live do Luang Mplay Assim, eu não vi o vídeo Mas na thumbnail estava o que parecia ser o Lobo vivo Então eu não vou tirar conclusões precipitadas velho Mas aparentemente ele está morto Ao que se aparenta até agora o Lobo está mortão Que praga é essa mano? E hoje a gente vai madrugar tá? No Resident Evil 4 Putz, vou ter que usar o Parry mano Abaixa a praga ruim Velho, em que parte que a gente está? Ataques furtivos Não, tinha com o pai, tinha com o pai Não precisa de tutorial de spray Nem de morte furtiva, mano Aqui ó Toma Fala Beck, tudo bem mano? Como é que você tá? O que é isso aqui? Peraí, são minhas coisas Opa! Achamos, hein? Achamos as coças Da Leonardo Eita, tem um na... Nossa mano, tem um ali velho E agora? O Luan, me play Luan Luan Escuta aqui mano Distraia lá o malucão por favor Vai lá Luan Rapidão mano Só pra distrair o cara lá velho Por favor Não Luan Tá bom E aí meu brabo Fala meu nobre Com uma faca você pode aparar usando L1 Já com o pai, já com o pai, já com o pai, já com o pai O pai tá pronto, o pai tá pronto Uhul Uhul Não tô acertando nada nesse Cê é louco Gostei disso Tô sentindo que vai ter mais bicho Que da hora Que coisa nada a ver Mas que bonitinho o banner do Steven Universe Obrigado Fala Celso, beleza? Tô bem mano, e você? A rapaziada que tá vendo agora pelo Youtube É... Que eu vou postar assim com o episódio Eu tô conversando com a galera do chat, tá? Se você não participa das lives Fala aí chat, o que eles deveriam fazer Fala aí o que eles deveriam fazer chat Manda pra eles o papo Oxi Se eu tiver certo aqui vai ter um monte de gente com explosivo Safira? Isso é novo, não lembro de Safira 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 Não é Spinal Spinal é... Não tem como ser Safira É outra coisa Vem pra Twitch Saiu, mano Deixa eu dar uma baixada aqui que eu fico com medo, mano Eu tô com medo, velho Essa faquinha aqui vai dar pro gasto? Tô achando que eu vou ter que logo meter o pé Você tá de frente? Ah, você tá de frente Achei que você tava de costa, velho Perdão Velho, vai dar Velho Dá licença, velho Dá licença, velho Véio Cadê meu inventário? Ah, a gente tá com três facas? Ah, então beleza Tá com três Achava que a gente já tinha uma Vem, velho Acerta! Isso, chuta Na boca Vai Boa Isso aí, mano Um chute na boca sempre resolve os problemas O que que é isso aqui? Tem que segurar Eu acho que eu maduro Eu acho que eu maduro Vambora Eu tenho que matar três ratos com a faca Tá bom, tá bom Eita, a porta vai fechando Acalma aí que agora eu quero matar três ratinhos com a faca Ó, a gente pode seguir por aqui? Não, provavelmente a gente tem que pegar nossas coisas primeiro Então tá bom Já entendi A gente entendi Como funciona Correu 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 Mas corre muito Corre brabo Praga ruim de rato Não consegui matar Agora você não escapa Escapou, sim Danado Será que é uma conquista? É uma conquista isso aqui? Você tem que voltar correndo Ah, é o que eu tentei fazer, né, mano? Vamos lá, de novo, hein? Lembrando que a gente vai ter que agachar Bora, 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 bora Ah, meu filho, corre Corre, meu nobre Que corrida é essa, Leon? Você é um policial treinado, velho Vamos Ah, Leon Nossa, como é que eu... Como é que eu fiz isso? Será que é só dessa parte? Agora sim, mano Oh, coisa boa Ixi, o jogo tá dando um monte de recurso E essa chave aqui Que eu não sei pra que que é, mano, ainda Entendeu? Tenta matar os três ratos depois Dessa parte Tá Deixa eu abrir aqui Provavelmente agora vai ter um monte de inimigo, né? Quem é esse? Chama Eles colocaram foguinho Eles colocaram Ah, dublagem Tá boa Tá boa a dublagem Livre-se dos ratos que estão dormindo na fábrica Não sei se eles têm alguma doença Mas é melhor não pagar mais pra ver Tem que matar Três ratos Calma, deixa eu falar aqui Obrigado Negócios pro mercador Armas e itens podem ser cobrados e vendidos ao mercador Por pesetas A musiquinha Caraca Meu Deus Que coisa maravilhosa Após realizar uma pedida Fala aqui o mercador Beleza, pode deixar Os medalhões azuis já consegui Boa, ganhei Alguma coisa aí Ah, parceiro, mano Ah, não, velho Não, Stranger Stranger não é Não é, mano Não, gente Mas tudo bem Vamos comprar aqui, vai Tem a balestra Balestra Já é arma nova? A balestra é nova Tem o rifle Que é 12 mil Putz, grilha 12 mil, mano O spray de primeiros socorros É 10 mil, mano Eita 10 mil Nossa, é caro as coisas aqui, hein Virotes Permite fabricar virotes usando recursos Mas o que é virotes? Ah, provavelmente é munição Dessa arma aqui A balestra Arma com disparo silencioso Ótima para imobilizar inimigos É possível recuperar e reusar os virotes Ah, bom saber, hein Vamos vender as joias Reparar Ah, é 4 mil Pode ser a diferença entre a vida e a morte Você tem razão, meu bom Isso é verdade Isso eu não vou mentir pra você, não Nossa, eu tô arrepiado pra caraca, mano Itens importantes Itens importantes que não servem mais Podem ser... Nossa, isso é muito bom Isso é muito bom Isso é muito bom, mano Nossa, tá morr... Fumante Virote é munição de besta Beleza, Murilo Entendi, entendi Obrigado, obrigado Pingente com pérola Vou vender Essa aqui não precisa mais Vende 2 Esse aqui Rubi Rubi eu não vou vender ainda não Porque eu sei que tem item que usa rubi E a gente perdeu um Tá, vou vender um rubi então só O outro a gente mantém Acho que daqui é só isso, né Vamos vender Agora, se você botar uma dessas belezinhas num tesouro O preço vai ser bem maior do que a soma das partes Ah, é? Mas a gente tem a opção de fazer isso agora? Peraí, só quero ver se a gente tem a opção Ó, por exemplo Esse aqui não tem, né? Somente pra venda Então Eu vou manter então o rubi Não, não vou manter o rubi Vou vender um, mano Pelo menos Vende esse aqui Esse aqui Esses dois aqui Caraca, a dublagem ficou muito boa Punisher O que que é isso? O que que tem aquele ali? Éva amarela, diamante amarelo Pode ser engastado em alguns tesouros Mira laser Mapa do tesouro vilarejo Vou pegar, hein Você tem um fraco por um tesouro Não é não? Tenho É assim Lê meu comentário Lê meu comentário acima das missões Essas missões, papel azul Você ganha eles pra trocar Certo, certo Entendi, entendi Agora dá pra comprar o rifle, hein? Só que eu tô pensando, mano Ó, a gente tem que reparar a faca Dá pra aumentar o poder da faca? Nossa, que da hora, mano Que legal Vamos comprar aqui, ó O rifle, importante Por que que ele me deu? Itens com desconto Ele vai me dar a mira De graça Nossa, que humilde Que humilde Que humilde Que humilde, mano Humildaço Obrigado Não troca essa pistola Punisher Ela é bem ruim Tá bom, tá bom, tá bom Tá, eu acho que Eu acho que por enquanto é isso, mano Não, mano Tô de boa, velho A gente Ah, mano Eu queria muito Upar o poder da Da handgun, mano Capacidade de munição é 5 Tá, tá Por enquanto, mano Vai ser isso, velho Por enquanto vai ser isso O que que é isso aqui? Não, não, não Isso aqui não Isso aqui Como vão os pedidos? Vou saber que trocar Os spinelis Que recebe como recompensa Por itens valiosos Hum, tá bom Tesouros escondidos Tá, tá É aquelas cartinhas, né Que deixa por aí Munição pra fuzil Caraca, mano Muito bonito Fazer a missão dos ratos Vamos fazer a missão dos ratinhos Já, então O que que é isso aqui? Peceta 100 Na moral Como a gente tá no modo Intenso Alguns itens aqui Vão ser mais caros Isso me preocupa muito, mano Porque, por exemplo No Verdugo No Verdugo Eu vou usar a mesma estratégia De sempre, mano Vou meter ele A bazucada, velho Só eliminar Três ratos Vambora Pra melhor personagem O Leon ou o Mercador É Boa pergunta, viu Vamos lá Três ratinhos, mano Não pode ser difícil Eliminar três ratos, né Pô, é três ratinhos, mano Cadê? É só três, velho Ó, tem um ali Ah, mano Vai ser na bala mesmo, velho Acabei de Consertar minha faca Tá gastando já? Ah, não pode chegar perto Senão ele acha ruim Morre, peste E você? Morre também Isso Concluímos Agora eu vou lá falar Com o Mercante, né Que a gente já Já tá ligado E tem que falar com ele Pra receber a recompensa E deixa eu falar O meu áudio tá baixo Tá bom O áudio do meu microfone Um monte de time live é isso, né, mano Dá pra perguntar sobre o retorno Cuidou de um pedido foi Dá pra ver na expressão Do seu gosto Calado, peste Tá, o que a gente pode Trocar aqui A gente tem cinco, né Mano, esse diamante amarelo Vale a pena Não É a amarela É isso que eu quero, mano É isso que eu quero, velho Ah, eu devia ter escutado a fala dele, mano A fala é um bagulho mais importante, velho Tá, deixa eu ver Ah, as facas de cozinha Vão ser preferíveis A que usar a sua faca de combate Perfeito Isso é bom Tá excelente Então é isso Aqui não vai ter nada, né Pra gente explorar Mano, eu tô tão Eu tô tão feliz, velho Que o Leon finalmente Ele não tá levando as armas Tudo dentro do Do bumbum, velho Agora dá pra ver Ele carregando, tá ligado Ó, a handgun tá na mão dele A doze Tá aqui, ó Tá aqui atrás a doze Tá vendo a doze As granadinhas tão aqui, ó Tão aqui do lado É Tá bom Aparece ali do nada uma arma Aparece Mas isso aí é o de menos, pô Tá tranquilo, família Que isso Aqui a gente tem que achar um pássaro Ok, vamos atrás do pássaro Mas antes disso Como é que eu equipo aqui? Como é que eu equipo? Não, você entendeu Você entendeu, mano Mandar Mande o item pra dispensa Na máquina de escrever Não Registrar atalho Ah Agora sim Vamos Examinar Ah, como é que eu É, já tá Já tá Quero ver a mira Oxi Não tem scope Não tem scope, mano Ah, tá Entendi Onde eu tô Mano Mano Não tem scope, velho Como assim não tem scope? Oi, podra Morre, peste ruim Pecetas Quatrocentas É isso? Não tá com cara de que foi só isso não, hein Tá com cara de que a chapa vai esquentar, mano Caraca Ah, que irmão Isso tá muito bonito, velho Eu acho que se descer não vai ter como voltar, hein Se descer já era Então bora Vamos ali, ó Tá bom Não temos como voltar Isso é certo Tenta combinar com aquela mira que ele te deu de graça Então, mano Eu acho que já tá combinado, velho Sério? É, tá bom Não gostei Preferia com scope Vai demorar pra me acostumar, aparentemente Ah, velho Finaliza aqui, por favor Obrigado Toma Ok Ok Caraca, velho Tem como voltar, sim Aí tem um inimigo infinito Só ir matando e ir pro lado esquerdo Tá, tá bom Tá bom Entendi, entendi Nossa, mano Tem que comprar a mira A lente Mas eu já comprei, mano Tá aqui, ó Pode ser acoplado a fuzis E algumas armas automáticas Mas como é que eu acoplo? Mas como é que eu acoplo? Como é que eu acoplo, mano? Ah, é isso Vamos ver agora, então Caraca, olha uma açãozinha de mira Nossa, tá muito bom, mano Nossa, dá um zoom desgramado, hein? Olha Eita Poxa, mano Vou acertar logo uma balona ali, ó Na véia doida Será que acerta? Uhul Toma mais uma Eita Poxa, tá se mexendo pra caramba Morre Praga ruim Tá bom Tem que ficar mais ligeiro agora No Morre peste Morre peste Muita bexiga da caçamba Vai tá no mesmo lugar, irmã Nas coisas, tudo? Oh, meu bom Que saudade Para de errar tiro Vou errar Vou errar Tá, vala O que tem aqui? Bala de doze Aqui era pra ter uma bala de doze Não tem mais O que é isso? Sai daqui Eita bexiga Ai, vai estourar Saia Sobe, leão Ui O que é isso? Ah, não, mano Tá Emblema hexagonal É isso aqui que precisa? É isso aqui que precisa? Não tá com cara de querer só isso aqui não, hein Por favor Pega a peseta, né Já que matou Ah, sua véia ruim Não tô com muita cura, hein Perigoso Oi, véia Ui E agora? Agora eu não sei, não O que tem aqui, de bom? O que é? Espirita de primeiro socorro Legal Erva amarela Ah, caô, mano Morreu os dois Ah, véi Sai Como é que eu saio daqui, meu Deus? Ah, meu Deus Ah, mano Eita peseta aqui, ó Ah, sobrou uma ali Acontece, né? Nossa, tem muita peseta aqui O que é aquilo ali? Vai pro outro lado Vai pela ponte Você vai ter uma surpresa Então tá bom Oxi Ah, para, mano Pô, eu te dei um tiro na cabeça, véi Era pra te dar um stun, pelo menos Pra você passar aqui, por favor Fui pela ponte? Não fui, né? Oi, meus bons Salve, meus consagra Ai Parceiro Não sei se eu tô Pelo lado certo aqui Não tenho a mínima ideia, véi Ah, eu voltei Caraca Ô, meu nobre Meu nobre Você não vai acreditar, mano Entrei ali, né, mano Aquela areazinha lá Tá cheia de ganado Eu sei que você é um deles, tá ligado? Ah, a gente não consegue matar ele aqui? Sério? Não dá, ó Ah, não dá Boa É isso aí Eu acho bom que não dê, porque Eu nunca achei legal, mano A gente ir pra esquerda Não é até Oxi Ah, essa aqui É assim Ué Boa Show de bola Vamos nessa Ó, já tem um malucão ali, véi Esperando Você não vai olhar pra cá, não, né? Não vai, né? Vamos devagar Vamos devagarinho, mano Não, meu cria Por que você começou a andar, velho? Por que você começou a andar, meu cria? Dá pra você ter ficado paradinho, meu cria Ops Opa, ninguém viu, hein? Ninguém viu não, hein? Acho que ninguém viu, mano Fala, nobre Opa Caraca Caraca, três tiros pra dar stun, mano Eu tô na faca de combate Meu par, essa faca gasta muito rápido Eu vou voltar lá no mercante, mano Ui Ah, mano Minha vida já tá no vermelho, velho É sério, mano Larga essa machada aí Não, não Pro machado eu não vou morrer, não Pro machado eu não morro, não, mano Caraca, eu vou ter que ir lá no mercante Eu vou ter que ir lá no mercante Tô esquecendo, mano É aqui, ó Tá ótimo Ela tá pegando em place Nesse pique Mercantão Conserta a minha faca aqui, mano Sim Seguinte, minha faca Repara aqui, meu nobre Por favor Agora eu tô pensando em aumentar a durabilidade, hein, mano A durabilidade aqui Cinco mil pesetas Nossa, mas vai de 1,0 pra 1,2, mano E eu não queria gastar agora, mano Porque pode ser que a gente precise dessa grana mais pra frente, velho Só que se a gente quiser avançar no jogo A gente vai precisar melhorar, mano E eu vou melhorar a durabilidade, velho Esse trabalho é questão Pode sempre Agora eu comei aquele melhora a faca, né, mano Não dá pra entender muito, não Tá, a gente tem uma pistola Uma dúzia e um rifle Até agora a gente tá Tá tranquileire Deixa eu ver se a gente não tá assistindo nada pra cá Não tá não, né Só pra saber mesmo Continuemos aqui, então, nossa saga Opa O jogo tá dando bastante munição de pistola Será que o sistema de munição é igual do outro Resident Evil 4? Que, tipo assim, o jogo te oferece munição das armas que você tem E se você tiver escasso Aí ele te oferece mais daquela arma lá Porque você tá escasso Recursos Você é melhor? Eu sou melhor? Será, mano? Usando as peçetinhas Ai Safira Tá bom, né Tá bom Fazer o quê? A vida é dura, mano Eu usei as ervas amarelas tudo, velho Pra extra não sobrou nada Ah Tem mais corvo? Tem, hein Tô ouvindo Tem sim, pô Não tô reconhecendo essa parte, mano Onde é que a gente tá agora? Naquelas partes que tem umas armadilhas Lá uns corvinhos Vai ter, então, uma Olha Acho que já era Vai que aquele corvalia Eu não sei se vai dropar item O que é isso? A textura dos ossos? Vixiga Toma Lissão para a pistola Tô vendo uma Pô, dá Sua influência não é a mesma adiante Destrua os bonecos Não perdoe aqueles aristocratas Como assim destruir os bonecos? É uma missão Isso aqui é uma missão Que bonecos? Que bonecos, mano Alguém pode mudar uma luz? Dá uma olhada Dá uma olhada Dá um bônus Para a pistola Tem um boneco aí na casa Tem? Deixa eu ver Com certeza, mano Ele deve ser muito cego, né? É na parte de fora da casa? No chão Ah, no chão Ah, no chão Ah, isso aqui Meu Deus Você continua aqui, velho Nossa, cara Ele continua Esse barulho Não é de boneco, não E aqui Tem pin... Ah, pior que tem, hein Caraca, clássico Essa aqui é clássica, mano Ai Obrigado Ah, pra... Peraí Eu vou usar a granadinha agora Pelo amor de Deus O quê? Webneto, muito obrigado, mano Caraca, eu não esperava, mano Não esperava que um... Um desse, não, velho Me pegou desprevenido De surprise Então tá Agora outra chance Oh, consegui Não acredito, mano Caraca Tem mais aqui, não tem? Tem, ó Olha ali Tá vendo lá, ó Isso Mais corvoada? Eita, bexiga Mano, aparece um granado atrás, velho Ah, já destruiu, ó Bom saber E esse lado aberto A gente até demorei Porque a Twitch não notificou Desculpe Tranquilo, Sus Não esquece de... Não lembra de dar seu mod, tá, mano Depois, por favor Será que vale a pena A gente tirar de novo, mano? Tipo, eu não sei se é... É garantido, tá ligado? Tá ligado? Ih, o homem já tá ali, ó O homem Será que eu consigo surpreender ele? Não, não consigo, não Sai, mano Ah, é dois aqui Eita Meu Deus Cadê? A praga ruim Ah, tô errando tudo Opa Opa Aí Joga Muito obrigado Esmeralda Será que é melhor do que as outras? A esmeralda a gente geralmente só encontrava lá na ilha, mano Caraca, mano GG Ô, os bichos é forte demais no modo intenso Sem piedade nenhuma Vamos fabricar aqui uns negócios Ó, já tem aqui pra fazer de TMP Tá, então a gente tem quanto aqui? A gente tem 16 pólvoras Mano, eu acho que a gente tem que dar ênfase em produzir Deixa eu carregar meu rifle Deixa eu carregar meu rifle aqui Ô, uma dúvida Quando a gente upgrada a capacidade da arma Deixa eu ver Já atacando com inimigo a faca no chão Não é o mais eficiente Tá bom saber As manadas devem valer uns 15 ou 20k Oxi Caraca, mano Coisa pra caramba, velho É, eu tenho que produzir bala, mano Então acho que eu vou produzir de espingarda E já era Foi isso que deu pra fazer, mano Caraca, que podre, mano Fazer quase nada Quando a gente upgrada a arma Ela já vem com as balas, mano Porque senão valia a pena a gente guardar pra Pegar lá no O mercante Nossa, quase que eu me lasco Essa daqui tá muito bem Escondida, velho Tá muito bem escondida essa daqui Tô vendo o corvo Tem nada pra cá, não? Não Tem não Sai, a praga ruim Pera, antes da gente entrar aqui, mano Que eu nem sei direito onde é que é aqui Vamos dar uma voltinha De Leverson Aqui não tem nada Aqui tá com o card Que vai ter surpresa ruim Olha lá O que eu falei Nossa, mano Vou ouvir um barulhinho Pólvora Opa, podemos entrar aqui É safe Poucas 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 ideias Pô, eu mantenho as minhas armas O melhor up agora no começo, eu quero dizer Porque ela demora pra recarregar Não, não Beleza Mas o que eu quero saber É se Quando eu upgrade a capacidade da arma Vocês entenderam, né? Eu recarrego a arma agora ou espero? A 12 vai ter que recarregar de qualquer jeito Então eu já recarrega aqui agora Minha preocupação mesmo é com o riflezinho, mano Porque eu tô com medo de ficar perdendo bala No modo intenso não pode vacilar com isso, não Erva Ah não, o ovo, né? É verdade A gente tinha que ter o ovo Erva lá em cima Nossa, essa casinha aqui Ela tá tão bem Bem feitinha, mano Ela tá muito bem feita Chave pequena Será que finalmente a gente vai conseguir abrir, mano? A chavinha As fechadurazinhas Ixi, Maria Finalmente Carne da Da nossa carne Sangue do nosso sangue Agradeça e aproveite Que parte que você tá? Mano, então A parte que eu tô agora Eu tô naquela casa Que a gente pega a chave Pra ir pra igreja Pra pegar a Ashley Então vai ter que fazer o puzzle Das luzinhas Tudo mais Nossa O puzzle das luzinhas, mano É verdade Agora eu entendi Por que que teve um Um agarrador aqui Pera aí Um segundo Oxi Eu penso Abre, mano Nossa, vocês iam falar Ele viu o vídeo Ele viu o vídeo Eu não vi vídeo nenhum, mano Deve tá por aqui Em algum lugar, véi Deve tá aqui, ó Presta atenção Não tá, não Não tem como tá, não, véi Rapazes, eles podiam me ajudar, né, mano Eu lembro Esmeralda 15 mil Esmeralda 15 mil aqui Então firmeza Será que tá lá em cima, mano? A resolução do puzzle Casa do Bitores Isso aí Álva vermelha Não, tem máquina de escrever até, mano Ixi, esse jogo tá falando pra salvar aqui Deixa eu salvar, véi Vai saber, né, mano Tem até um medo, véi Iluminados 4-3 Nossa, é tipo a Bíblia Por sua veneração ao seu mestre O povo ofereceu suas posses mais valiosas O velho fazendeiro Sua melhor colheita O frágil porqueiro Seu porco mais gordo A vovazinha miserável O bebê que ela tanto ama Então, ó Colheita, porco, bebê Colheita, porco, bebê Rapaziada, lembra aí, hein Colheita, porco, bebê Cadê, rapaziada? Não tô ouvindo O colheita, porco, bebê Tem item aqui, gente? Não viu? Não, né? Então tá Colheita, porco, bebê Colheita Vamos lá Aqui, ó Colheita O que é colheita aqui? Isso aqui tá com cara de colheita Mas vamos ver se tem outro aqui Que me remete a mais Não, esse aqui Colheita, porco Qual que é o porco? Isso aqui é porco? Eu não sei se isso aqui é o porco Bebê, bebê Meu Deus do céu, mano É isso, véi Que praga é essa daqui? Que que é isso aqui? Bola de cristal Opa, é o que eu mais queria, mano Vamos ver se dá pra Misturar com alguma coisa aí, né, mano Ô, louco Nossa, bonita, né? Ó Legal Bacana Então é isso Que susto, mano Como é que você entrou aqui, véi? Nossa, que susto, mano Ai, isso aqui é que precisa? Bola de cristal Ai, meu pai do céu Eu não acredito num bagulho desse, não Acho que é isso aqui, né? E aí, jogo? Não é isso aqui, não? Não é isso, mano? Meu Deus do céu, véi Ué, a cada dia que passa Eu tenho menos fé na humanidade É só virar Tem que estar tudo junto Tá, então Calma aí Agora até achar de novo, mano A praga ruim Aqui, é Mais ou menos assim, ó Não, não é assim, não Aí, ó Ué Ué Muito fácil Meu Deus, quem que sofre nisso aqui, mano? Meu Deus, velho Muito fácil Jogo fácil, mano Tô no intenso, véi Cadê o desafio? É Brinks Lord Sadler Olha o Sadler Vamos lá Ih, chave com insígnia Ué Ah, não, mano Olá Tudo bem? Tome Não, mano Não pega eu de novo, não, velho Ai Tá fazendo um Leon de De gato sapato Seu sangue aceitou o dólar Cadê a Eida? Oi, Eida Lida, maravilhosa, mano Nossa, mano Ela é pior que o Mr. X Esse cara é muito pior que o Mr. X, velho É um PS5, Mario Um dom No meu sangue Você foi infectado, meu filho Se eu fosse você Se eu fosse você Eu não queria ser você, não Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma